Música Moris, orgão, esse não é o completo, não conheçam Moris, família, não é vulnerável, tem que ir à operação Badala Rua. Tua irmã e te acompanha a informação no BSD, men, prepara-se. Música 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 Realidade Moris é mahotu lá, né, sang. Moris diri da idade na linha no destino. Balam Moris e ex-solok, né, laran. Balam Moris o sofrimento, né, suscer, laran. Balam fali, Moris o isin lolon completo. Balam Moris o deficiência, né, parte balam isiniang. Balam Moris o formação orgão isiniang, né, bela completo. Música Hanessa Antônio da Conceição, hotinang hat, Moris e loron san lorresin rua, fullan agosto, tinan rihon rua san lorresin sia, helai aldeia sari, suco lauala, posto administrativo hermera, município hermera. Nudar oang manemesa, kusibig, no alinan hitu, o amang naran simão da concessão, no inan lourdes de Okina. Música No médico cira e a centro de saúde refere, transfere no hospital nacional Guido Valadares, onde rala a operação Bantônio nebe foi em rala o semana rua. Médico cira a operação tamba Antônio e a problema intestinos badac, camar a formação e orgão cabum laran. Simão da concessão no lourdes de Okina, anessan casal ita nebe morris o condição vulnerável. Simão serviço no dar agricultor no badain casual. Nune rendimento nebe cirajetan, la suficiente ato sustenta cirana familia. Uma fatig nebe cirajelabane, constrói-se emaselog nerai, no docusi comunidade ciracelog. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negrésing, no lau-ainde durante horas idade resing. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, o quilometro negros. Glenum. E aqui na hora, a família se sentiu triste, e aqui na hora morris, anessan família. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros, o quilometro negros. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, o quilometro negros. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, 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 o quilometro negros. Distancia atua-se subacentro internamento glenum, o quilometro negros, 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 o quilometro negros. a manhã. Mais bem, ainda não há mais de todos os homens que o homem se vê que os homensmados no que os homens demoram. Mais que se torna um homem ainda se tornou com a condição. Mais bem, ele se agradece o homem que o homem se vê em nome. Antônio, presença. e a ser a lei. Durante Antônio Baixa e hospital, tala rumãe inang no aman lorong ida handala idadeit tandet hakarak uang manemesak ne'e, bele diak hanesan labarik siraselop. Sorte diak hetang grasa u si maluk sirai e hospital vonetik etu bigang ida basira no familia lori hahanu si uma sirarua bele kalsunetik kabung. Wai ira la iha obrigada que si kabun lorong tomak nilaran. Amorish mai hader mei doutor siraba daru kania paumas buluwa siraba koko den, ni agora lori baishpital bota tos be hasaibe puerhen ya kabularane ane be siral anse amin lori mai mai hene baishakere na seman ruha mutni pen operasi hasaibe puerhen ee be doutor sirari ambe, agor me kawun bota ane, ane, maipani doutor siri ane, ane, me kwa koko weda ne me klod liona ane, 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 maipani doutor siri alo bota bar, ni sin tina saibani a, ane, haan, saan ha, sin tina saibani ane, hama diako, ni nisi sereni diakul ambila hatun pe alwek. Niki, ni, Kirono, niki Ilona. e quando ele saiu para se desemporecerá-se, pois estão vindo para tudo isso. Quando ele morre na hora de sair, ele não morreu e não morreu para não conseguir ir. Eu morreu para o hospital. Eu não morreu para chegar lá. não morreu para o hospital. Para nós, no morreu para o hospital. Eu morreu para o hospital. ParaPC e morreu para o hospital. Para o hospital, acreditamos que, pai se sentou operação, ... a gente não vai ser operado, mas se não vai ficar bem, mas se não vai ficar bem que a gente vai ficar. Então eu não vou ficar muito feliz com isso. Quando eu morro, eu morro para ficar. Quando eu morro, eu me morro para ficar aqui. Eu morro para o hospital, eu morro para sair do hospital. O que é isso? O que é isso? A nossa autoridade local e a responsabilidade moral na missão, a tuto no povo Sira, no facilita Sira a barreta no acesso ao posto de saúde, no esperança com o governo central, a dolor e desenvolvimento do Ihabase. Uma das autoridades, foi a depender do Ihabese de que eles me abam, e depois a depender do Ihabese de que os moritos começaram a fazer isso. mas também morreu. Também, então, a situação é que se tornou a situação a acontecer e a gente morrer, hoje, agora, acontecem em um momento de cair, mas eles terem problemas, eles terem a família, e eles tiveram a doutora, então, nós temos uma informação para a gente ser presentados na centro-Saudi. Nós nos identificamos A situação é que a delegada, a minha delegada, acompanha o senhor Simeão e a minha família, e a gente pode ir ao centro da igreja. Depois, a doutora, a gente pode ir ao centro da igreja. Tem que ir ao centro da igreja, agora a gente tem que ir ao centro da igreja. A gente tem que ir ao centro da igreja, agora a gente tem que ir ao centro da igreja. A gente tem que ir ao centro da igreja, agora a gente tem que ir ao centro da igreja. O problema de malformação é o seu organismo para António Hasoro, que é o que acontece no Hospital Nacional Guido Valadares. O problema de malformação é o seu organismo para António Hasoro. A gente tem que ir ao centro da igreja, agora a gente tem que ir ao centro da igreja. O hospital, quando o cidadão não mora, tem que ir ao centro da igreja. Então, o hospital, a gente tem que ir ao centro da igreja, agora a gente tem que ir ao centro da igreja. a gente tem que fazer a intervenção. A gente tem que fazer o apoio, a equipe médica, na Austrália, a gente tem que fazer a intervenção. A gente tem que fazer o apoio. A gente tem que fazer a intervenção, a gente tem que fazer a transferência para o livro. Não temos garantia. Não é possível a junta médica. Mas o médico responsável, durante a área, tem que fazer a junta, caso não se faça o tratamento. Precisa fazer o tratamento. Não é possível a junta médica apresentar. O sistema não é roto. Não é canalizado. Se não se faça a solução, se não se faça a solução, se não se faça a solução, quando a gente vai fazer o tratamento. Preveni-lhe a infecção. Infecção, quando a infecção não é, ele afeta a órgão. Ele tem que fazer a complicação do seu cérebro. Ele afeta os órgãos dos cérebros. Ele afeta os órgãos dos cérebros. O processo de crescimento no futuro é seguro, qualidade de vida, qualidade de vida é seguro. Será que nós morremos dentro do modelo de Hanzanega? Se não for, só é dentro de operação de carbono, ou é tempo para uma, melhorar a operação, é natural, só é natural. O processo de crescimento no futuro 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 é natural. Música 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 Música